Já faz dez dias que eu não paro de chorar, já faz dez dias que eu tô na porta de um bar, já faz dez dias que eu não sei o que é dormir. E já faz dez dias que eu não paro de chorar, já faz dez dias... Muito boa a festa, né? Me sinto lisogeado toda vez que eu venho aqui, eu sou muito bem tratado pelas pessoas, né? É um prazer pra mim estar participando do evento, né? E vamos curtir, aproveitar a noite, né? Se divertir com responsabilidade, né? E pra que o evento seja bom como tá sendo. Eu só tenho a agradecer à cidade de Maracás, que me acolheu muito bem, né? E é um prazer pra mim levar o nome da cidade, né? Por todos os lugares que eu passo, as pessoas conhecem a cidade por conta da minha pessoa. Então é um prazer pra mim, eu me sinto honrado, né? E é isso aí, espero continuar fazendo um bom trabalho pras pessoas, além de me conhecerem, conhecerem a cidade de Maracás também. E os planos pra 2019 já tá com um novo time, como é que tá a sua carreira? Ah, eu tenho algumas propostas, né? Alguns times de Série B, pra fora do país também. Só que eu tenho um contrato ainda no Sampaio Corrêa, né? E aí a minha vida vai ser decidida nesses próximos dias. Mas espero ter o sucesso de 2018, no ano de 2019. Eu tenho muito o que falar da Domingueira, do Copérrecha. É uma coisa maravilhosa. A população do Maracás já abraçou. Parabéns, mais uma vez, Binho e Robinho, do Copérrecha. Toda a família Copérrecha é de parabéns. Olha, vou abraçar mais uma vez. Roberto, eu vou ser, eu não tenho o que falar, né? Rapaz, maravilhosa. Tairone sempre estourado aqui em Maracás. Sempre, sempre, sempre. Botou o Tairone aqui, estourado. E a galera tá vindo em peso. Até onde a gente sabe aí, compraram muitos ingressos. Vai dar lotado. E Tairone estourado. Onde botar? Tá tranquilo aqui o... A boate tá tranquilo. Aqui embaixo também. Pista, tudo normal. Tudo como tem que ser. Maravilhoso aqui. Maravilhoso aqui. Deixa-me mais uma vez. Vem repetir tudo que a gente já fez. Fique aqui. Fica comigo. Eu confesso que eu tô surpreendido com a estrutura da festa. No início do ano teve a Domingueira Festa. Domingueira Festa, né? E esse ano realmente conseguiu melhorar o que já tava muito bom. E esperar agora aí, né, Tairone? A expectativa é muito boa. O camarote com a Black & White também aí. Com a boate. Coisa inédita que colocou no Maracás. Tô gostando bastante. Kevin Jones já tocou aqui no São João de Maracás. Já foi muito bem acolhido por Maracás. E voltou novamente. Fez um belo show de novo com repertórios, com músicas maravilhosas. E espero voltar de novo com ele. E Zezo também maravilhoso. Minha tia adora Zezo. E Tairone dispensa os comentários, né? É o melhor cantor da Bahia pra mim. Eu acho que um evento desse, ele promove realmente a integração entre as pessoas. Aonde faz nossa região. Infelizmente pela condição financeira da situação que o município vem enfrentando. Mas isso traz pra gente um momento de descontração. Onde as pessoas realmente possam se integrar. E haver uma forma de alegria. Isso traz pra gente uma felicidade. Isso é bom pro município. Traz uma força econômica pra região. Sabendo que dois cantores de peso, né? Que é o Tarone Cigano e o Zezo, né? O Zezo Potiguar. Isso realmente é bom pra município. Pra toda a região. Não só pro município de Maracás, pra Naltino, Irajuba, Lajeta Bocal, Itiruçu. E trocamento de Jaguacuara, Jaguacuara. Isso traz realmente pra nós uma força muito grande. Não venha não! Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Vai! Melhor festa. O Copa Restra sempre vem, não é de hoje. Várias gerações sempre traz a melhor festa para todos. Nunca ouve dizer alguém falar assim, eu não vou pra festa porque o Copa Restra que tá fazendo é o melhor show. Tá ironia, segundo ano consecutivo que ele traz. Todo mundo amando, a área tá top. É estrutura. Muito bom. Cerveja estupeitamente gelada, a estrutura da festa, top demais. Não perca, a próxima divulgação da domingueira esteja colada, não deixe de vir. Se você não vir, só você não vai vir, viu? Tá ironia, é mais esperado. Acho que não só por mim, por todos, né? Tá no auge, enfim. Muito bom. Galera, ano que vem, o pessoal que não tá aqui esse ano, ano que vem, pode vir que é uma festa ótima. Vocês não vão se arrepender. Beija mesmo, sai à noite, chega cedo, chama ele de mim.